Olá aluno, olá aluna, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Igor Guedes Ramos e estou acompanhando você nessa disciplina de teorias da história. Nessa disciplina a gente discute duas coisas ao mesmo tempo. A gente discute a epistemologia da história, ou seja, como em cada época as pessoas usaram conceitos, metodologias, teorias para explicar a história, para produzir o conhecimento histórico e também estudamos as filosofias da história, que seria uma forma como a gente entende a passagem do tempo, como a gente explica o desenvolvimento da história vivida, do dia a dia. Na aula de hoje, que é a história como ciência, a gente vai entender um pouco mais sobre o século XIX, como os historiadores do século XIX produziram história e tornaram a história uma ciência. No quadro, eu trago para você a contextualização básica dessa nossa aula. As questões que a gente tem que pensar são as seguintes. As teorias da história no século XIX. Ciência ou ficção? Universal ou nacional? O que eu quero dizer com isso aqui? Veja, a gente tem que relembrar uns pontos muito importantes de como o conhecimento histórico foi pensado e produzido desde a Idade Média. No período da Idade Média, o que a gente tinha era principalmente uma hagiografia, uma história dos santos, que serviriam de exemplos para as pessoas repetirem, porque o que importa mesmo não é a vida aqui na Terra, é o que vai acontecer com a gente depois da nossa morte, se a gente vai para o paraíso, se vai para o purgatório, se vai para o inferno. Então, o período medieval, o tempo passa, como sempre passou, só que as coisas não mudariam. O que importava mesmo era repetir os bons exemplos dos santos para a vida além da morte. Na transição do período do Renascimento para a época moderna, e na época moderna, a gente tem uma história que está preocupada em saber as coisas ruins que aconteceram antes com os reis, principalmente, para que os novos reis não cometessem os mesmos erros, como fazer guerra, como evitar uma epidemia, certo? Então, era uma história mestra da vida, que ajuda a ensinar na vida. No período depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Industrial, a gente tem uma concepção de tempo completamente diferente, e também, graças à Revolução Científica, a gente vai ter toda uma outra forma de pensamento, certo? Então, agora, as pessoas vão começar a sentir a passagem do tempo como algo que muda, que evolui, que sempre melhora, que está sempre em progresso. E, além disso, o conhecimento, ele para de ser um conhecimento predominantemente ligado à religião e começa a ser um conhecimento ligado à ciência. Ou, dito de outra forma, a forma de produzir conhecimento que predomina não é mais aquela ligada à exegese bíblica, por exemplo, o estudo da Bíblia, mas sim um conhecimento ligado ao racionalismo, ao empirismo, ao que a gente hoje chama de conhecimento científico. É ele que vai começar a organizar o mundo. No quadro, eu aponto essas questões para você. A primeira, então, é o predomínio do saber científico no século XIX, acima do conhecimento religioso, acima do conhecimento de senso comum, e esse saber que vai mudar a natureza e fazer o homem progredir cada vez mais para a sua perfeição. Além disso, outro elemento importante desse período é a formação dos Estados Nacionais, em que agora é preciso pensar o que é a França, o que é o povo da França, o que é o Brasil, quem é esse povo do Brasil, o que é a Alemanha, quem é esse povo da Alemanha. Lembrando que esses dois últimos exemplos, a França já tem uma tradição mais antiga de formação do povo, mas a Alemanha está toda fragmentada quando começa o século XIX. Tem que se construir uma identidade alemã. A Itália, a mesma coisa. O Brasil era um pedaço de Portugal e agora vai ter que criar uma nova nação. E a história será fundamental para isso. Então é nesse ambiente todo de ciência, de progresso, de formação dos Estados Nacionais que a gente vai entender as teorias da história do século XIX. Paradigmas científicos. O que a gente discute em paradigmas científicos, principalmente aqui no início do século XIX, ou os paradigmas científicos que vão ser os primeiros paradigmas a serem institucionalizados no que diz respeito à história, o que eu quero demonstrar para você é que no século XIX, algumas formas de fazer história, de produzir história, se tornam sistemáticas, um grupo de pessoas começa a trabalhar em cima disso, surgem instituições para reforçar e reproduzir esses saberes e assim a gente diz que ali começa a se constituir a história como disciplina efetivamente. Mas para a gente entender como isso acontece com a história, primeiro a gente tem que entender um pouquinho de como funcionava a produção de conhecimento nesse momento. No quadro eu trago alguns pontos para você. Cientificidade no contexto do século XIX. Ou seja, se, como eu disse, o conhecimento científico supera o conhecimento religioso nesse momento, ela é a grande forma de produzir saber, a grande forma de orientar o homem no mundo, a mais eficiente, ele se baseia necessariamente em que, então? O que seria esse conhecimento científico? Eu destaco três elementos do que seria o conhecimento científico. Primeiro, a racionalização. O que seria a racionalização? É transformar o conhecimento em processos lógicos e diretamente ligados um ao outro, quase que matematizados. O exemplo que eu gosto mais de utilizar é a questão do Teorema de Pitágoras. Então, o quadrado dos catetos, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Repare que aqui a gente tem elementos que estabelecem uma relação entre eles, né? A soma dos catetos, soma do quadrado dos catetos é igual uma relação com o quadrado da hipotenusa. Esse é um pensamento racionalista, que usa a lógica e muitas vezes a matemática também. É um conhecimento que produz leis de funcionamento, certo? Então, como se A mais B sempre dará C, né? Se tal fato acontece, vai acarretar tal coisa. Uma causa gera tal consequência. Então, é um pensamento racionalizado, teórico, que busca leis. Isso predomina no pensamento científico do século XIX, no início do século XIX, pelo menos. No quadro, outro elemento é a questão do empirismo. O que é o empirismo? É analisar o objeto, é buscar a objetividade, é pegar o que é material, verificar e analisar a verdade, né? A produção, o conhecimento, a partir daquilo que é poupável. Eu consigo pegar, que eu consigo experimentar. E aí a gente chega no outro elemento, que está diretamente ligado a essa questão do empírico, né? De poder contar, tocar, avaliar objetivamente um elemento. E também a gente pode experimentar, que é o outro ponto que eu trago no quadro para você, né? A experimentação também faz parte desse projeto de conhecimento científico do século XIX. Experimentar é o quê? Então, se eu crio uma lei a partir de um dado objetivo que eu encontro, que eu consigo ver, pegar na natureza, eu crio uma lei e agora eu posso, então, experimentar se essa lei é verdadeira. E laboratório, por exemplo, eu testo para ver se realmente aquilo acontece, né? O teorema de Pitágoras, por exemplo, realmente funciona sempre daquele jeito? É só eu pegar vários triângulos e testar para ver se aquilo realmente funciona daquela forma. Então, experimento no meu objeto, no dado empírico. Aí a questão é, e a história, como fica com isso? Bom, a história, ela pode ser racional, ela pode criar leis de funcionamento da história. A história, ela pode ser empírica, ela pode ir em documentos, em fontes históricas. Mas a experimentação é uma grande dificuldade para a história. A gente não consegue reproduzir o passado para testar se ele é verdadeiro. Então, você já começa a imaginar que há um problema aqui para a história ser completamente científica. A gente vai ver algumas soluções, então, ao longo dessa aula. No quadro, é muito importante a gente entender também o processo de institucionalização do saber historiográfico, ou dos saberes em geral. O que seria essa institucionalização? É uma forma de pegar um procedimento, um jeito de produzir conhecimento, vai ser repetido por determinadas pessoas, por um grupo de pessoas, e esse jeito vai ser repetido sempre, de forma sistemática. E assim você vai ter o quê? Uma continuidade na forma de produzir conhecimento. Para tentar deixar isso mais claro, eu desmontei aqui no nosso quadro esse sistema de institucionalização. Vamos dar uma olhada no quadro para eu tentar explicar. Primeiro, você pega a figura do historiador profissional. Quem seria esse? Seria um indivíduo treinado em métodos, treinado em procedimentos para produzir conhecimento histórico. Esse indivíduo, para ser criado e para ser reproduzido, ou seja, para criar outros indivíduos iguais a ele, ele precisa de uma instituição, as instituições de história. Faculdades, institutos de pesquisa, um exemplo do Brasil no século XIX, o Instituto de História e Geografia Brasileiro, o IHGB. É um lugar onde se reúne e se forma historiadores e se produz conhecimento histórico. Esse lugar vai estar organizado por um sistema normativo, ou seja, o que é esse sistema normativo? Quem entra nesse instituto? Como que ele é avaliado para entrar nesse instituto? O que ele tem que fazer quando está lá dentro? Ele tem que dar aula? Ele tem que ter sido antes treinado em determinados métodos? Ele tem que produzir uma tese? Certo? Então, é um sistema normativo que diz como que os indivíduos entram naquele lugar e o que eles têm que fazer ali dentro. Certo? E junto com esse sistema normativo, com as instituições, cria-se uma comunidade científica. Uma série, um monte de historiadores juntos que vão discutir a produção do conhecimento científico. Veja, nesse momento aqui a gente tem... O que seria essa comunidade científica? Não imagine que uma comunidade científica é todo mundo pensando igual, é todo mundo produzindo história da mesma forma. Mas são pessoas que aceitam esse sistema normativo, aceitam as instituições de produção historiográfica, reconhecem-se entre eles como historiadores e debatem, e brigam, e testam coisas diferentes. Mas eles estão sempre o quê? Se comunicando e colocando o seu pensamento em jogo o tempo todo. Se a gente tem esses elementos, a gente consegue manter gerações e gerações de pessoas sendo treinadas para voltar a produzir conhecimento histórico. E assim a gente tem a institucionalização da disciplina, que vai acontecer exatamente no século XIX, a partir de três paradigmas no quadro. Ou seja, três formas de produzir o conhecimento histórico no século XIX. O positivismo, muito ligado a leis históricas, o historicismo e o materialismo. Essas são, vamos dizer, os paradigmas, as teorias e as filosofias das histórias básicas do século XIX, que em parte dialogam entre elas, brigam entre elas, mas todas elas aceitam que estão produzindo o quê? História. E são todos eles o quê? Historiadores. 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 Positivismo. Então, o primeiro paradigma histórico do século XIX que a gente tem que entender é o positivismo. O que seria o positivismo? Ele está muito ligado ao desenvolvimento, à continuação do iluminismo, da ideia de se racionalizar tudo, de encontrar as leis de funcionamento para tudo o que acontece no mundo. O positivismo, então, vai estar muito ligado àquela questão do que poderia ser o teorema de Pitágoras. Fazer com a história o que a matemática, a geometria, faz com as formas. Achar as leis de funcionamento, as regras de construção. Certo? Então, vamos tentar ir no quadro um pouquinho para entender, para conhecer o grande pensador positivista, aquele que, vamos dizer, fundamenta a base do positivismo, que é o Auguste Conte. Esse senhor aqui, ele viveu de 1798 a 1857, ou seja, grande parte da vida dele, a produção dele acontece no século XIX, no meio daquele crescimento da ciência como forma principal de produzir conhecimento. Obras desse pensador, ele não é um historiador, ele é um filósofo, que trabalha muito também com ciências naturais, pensa política também, tanto que ele tem duas grandes obras que nos interessam aqui, que é o Sistema de Filosofia Positiva, de 1848, e a outra obra dele, o outro livro, Sistema de Política Positiva, de 1854. O que o Conte defende? Qual é o tipo de pensamento que o Conte defende? Ele vai, o seu pensamento vai estar apoiado em três elementos básicos. A empiria, ou seja, em analisar os objetos, estudar o que está, o que é tocável, a capacidade do ser humano analisar as coisas que estão à volta dele a partir dos sentidos, de forma objetiva, busca leis de funcionamento, como uma causa gera uma consequência, como o objeto A mais o objeto B gera o objeto C, e assim por diante. Por exemplo, as leis Newton e as leis newtonianas, lei da gravidade, ação e reação, são leis que vão funcionar em todo lugar dessa exata forma, independente da época. O Conte vai defender, então, que a gente estude os objetos do mundo e a partir do estudo desses objetos, da empiria, a gente consegue extrair as leis de formação desses objetos, as leis de funcionamento. Por exemplo, o fenômeno da chuva, qual que é a lei que opera para a chuva acontecer? Evaporação, condensação e o ciclo todo novamente. Então, as leis naturais. Ele acha que essa é a forma principal. Finalmente, um outro elemento do pensamento do Conte, que eu trago no quadro, é a ideia de progresso. Para o Conte, a história humana estaria evoluindo de uma determinada forma específica. O ser humano estaria. Qual seria essa forma? Primeiro, o ser humano surge lá no mundo e ele opera pelo pensamento teológico. O que significa o pensamento teológico? É a explicação do mundo a partir de um Deus ou de vários deuses. Por exemplo, choveu. Choveu porque Deus quis que chovesse. A planta cresceu. A planta cresceu porque a deusa da fertilidade da terra permitiu que as plantas crescessem e o ser humano tivesse alimento. Ou seja, explica o mundo, o ser humano explica o mundo a partir de um ser superior a ele que faz as coisas acontecerem. depois passa-se o tempo, o homem vai se desenvolvendo, porque aqui na mentalidade dele o homem está sempre melhorando, progredindo, certo? A gente vai para o momento metafísico, como eu aponto no quadro aqui, da metafísica. O que seria esse momento metafísico? Ele seria um momento de transição razoavelmente rápido entre esse período teológico e o período científico. A metafísica, bom, ainda explica, o homem explica o funcionamento do mundo, o funcionamento das coisas por meio de espíritos abstratos, por meio de forças que a gente não consegue analisar, que a gente não consegue objetivizar. O melhor termo para explicar isso é pelos espíritos das coisas, pelo abstrato, pelo ideal das coisas. O metafísico, então, seria por que chove? Porque é da natureza chover. Por que a planta cresce? Porque o sentido da natureza é fazer a planta crescer. Veja, é uma entidade, só que não é uma entidade, vamos dizer, com uma personalidade, com uma individualidade. É uma entidade neutra, abstrata que faz as coisas acontecerem. Isso é o plano metafísico ainda. E ele é uma passagem para qual? O último momento, que é o momento positivo, que eu trago no quadro para você, que é a questão da ciência. A última fase do Conte é o pensamento científico. E nesse pensamento científico, ele coloca quem? Ele próprio, nesse pensamento científico. que seria o quê? Analisar os objetos do mundo, como eu disse, e verificar as leis de funcionamento desses objetos. Então, eu vejo lá o fenômeno da chuva e eu sei que ela acontece por causa de quê? Porque é uma lei de funcionamento aqui nesse objeto. O sol aquece a água, ela evapora, chove e cai na Terra novamente. Certo? E aí você me pergunta, né? Professor, como que esse pensamento tão, vamos dizer, duro funciona para a história? Eu trago no quadro para você alguns personagens que tentaram trazer isso para a história. O primeiro, o Hipólite Taine, esse primeiro senhor aqui, que escreveu As Origens da França Contemporânea. E o outro, o Henry Thomas Buckley, esse outro senhor aqui, que também no século XIX escreveu História da Civilização na Inglaterra, Então, dois pensadores, um inglês e um francês, que compartilham dessa visão positivista, mas eles trazem esse positivismo para a historiografia. E aí eles produzem o quê? O que a gente pode chamar de uma história nomotética. O que seria uma história nomotética? Eu defino ela aqui, olha, leis gerais e determinismo. Leis gerais e envolvimento da história, determinadas, principalmente por dois aspectos, o geográfico e o aspecto racial. Ou seja, eles explicam uma determinada sociedade pelas características geográficas que ela tem ou da raça que habita aquela região. Uma região geográfica, segundo esses pensadores, por favor, quente vai gerar uma sociedade tranquila, pacífica e mole para o trabalho. Uma religião fria pode construir uma sociedade guerreira e boa para o trabalho. Talvez você já tenha ouvido esse tipo de explicação circulando por aí para explicar o Brasil, para explicar outros povos. Bom, veio daqui, veio do positivismo. E, evidentemente, a gente já não pensa mais dessa forma. A mesma coisa, explicação racial. Uma determinada raça gera uma determinada sociedade, e uma determinada evolução histórica. Correto? Então, é esse, basicamente, o pensamento positivista dentro da historiografia. Historicismo. O historicismo, ele surge no século XIX, também, e vem romper um pouco com o positivismo. Se o positivismo, que está evoluindo desde lá de trás, desde o período iluminista, que busca explicar a história a partir da racionalização, a partir de leis de causa e consequência, se um ambiente quente vai gerar uma sociedade tranquila, pouco trabalhadora, uma geografia mais fria, por exemplo, um clima mais ameno, vai gerar uma sociedade mais trabalhadora, mais guerreira. simplificando, são as ideias do positivismo que está, no início do século XIX, muito forte. Mas, o historicismo, ele vem mudar isso daí. São historiadores, também, que vêm questionar, discutir contra essa forma de pensamento da historiografia. Eles vão buscar outros elementos. Quais seriam esses elementos? Eu trago no quadro para você. O contexto, a contextualização do historicismo é fundamental para a gente entender por que ele vai se diferenciar do positivismo, da busca de leis gerais e universais de funcionamento. Ele está preocupado com a formação dos Estados Nacionais. Então, veja bem, se há essa preocupação da formação dos Estados Nacionais, esse é o momento do século XIX, O Brasil ficou independente de Portugal, não sabe ainda exatamente o que é, depende muito da história, da geografia, para explicar que povo é esse o povo brasileiro, que país é esse que é o Brasil. Mas não pense que é só o Brasil, não. A França passou pela Revolução Francesa, precisa se reinventar dizer quem é. A Inglaterra passou pela Revolução Industrial, precisa repensar para saber quem é. Além disso, agora, a soberania já não é mais de um rei, é da população, então essa população tem que ter uma identidade comum. Mais grave ainda, talvez, seja o caso da Alemanha, que era um monte de reinos fragmentados, que a força vai ser construída como a Alemanha, a Itália, o mesmo procedimento, certo? Então, a história vai ser fundamental, mas cada país vai ter sua história e o historicismo vai estar muito atento a isso. Ele não vai aceitar explicações generalizantes, ele vai tentar contar a história de cada povo, porque cada povo seria singular, exatamente para ajudar a criar uma identidade para a França, uma identidade para a Alemanha, uma identidade para o Brasil, que seriam coisas diferentes, senão você não teria por que ter esses povos separados. Poderia ter um governo só? Ou poderia ter muito mais governos, se fossem mais povos? Então, o historicismo está muito ligado a essa questão da formação dos Estados nacionais em ajudar a explicar a identidade de cada povo. Outro contexto do historicismo que eu trago no quadro é esse mesmo, são esses pontos de Estado e indivíduo, a nova soberania, certo? Se antes a soberania era do Estado, do rei, agora a nova soberania é dos indivíduos todos. Antes, o rei era dono de uma terra e tinha os seus súditos. Então, o que importava era a história do rei, basicamente. Agora, também é a história do rei, daquele lugar, daquele povo que importa. O outro elemento que eu trago para você é a questão do nacionalismo e da guerra. Esse é um elemento muito importante para a gente entender vários desdobramentos do século XIX e início do século XX, desdobramentos muito tristes. o nacionalismo, então, é você entender aquele povo como um povo, um grupo de indivíduos que antes eram basicamente súditos de um rei, agora eles não são só os súditos de um rei, eles são uma nação, é um povo com uma identidade comum, com uma língua comum, com uma cultura comum, com uma história comum e, portanto, são, por exemplo, os franceses. e os franceses estão no mundo em competição com os alemães, que acabaram de ser inventados, na verdade, porque não existiam, mas vai surgir a ideia de que o alemão é um povo que vem lá de trás, lá do passado, então teria uma história comum entre esse povo, aí você vai lembrar da discussão sobre arianos do Hitler, o povo ariano que vem se desenvolvendo, criando uma identidade, esses seriam os alemães, e você já deve imaginar, pelo caminho que eu estou tomando aqui, que esse nacionalismo que os historiadores ajudam a construir vai culminar em ideias de guerra, em combate entre esses povos. Era muito forte nesse momento também uma história que enaltecia a guerra, uma história que mostrava que um povo surge efetivamente após uma guerra. Talvez você já deva ter ouvido também que o brasileiro não é um povo com uma identidade forte porque nunca teve uma grande guerra aqui. Ora, isso vem de onde? Do historicismo. Duas coisas erradas, não é isso que cria um povo e a segunda coisa errada é que o Brasil se meteu em várias guerras, em várias revoltas internas e externas. A mais conhecida é a Guerra do Paraguai, efetivamente. Mas, de qualquer forma, esse seria o contexto geral que o historicismo vai amarrar. Quais seriam os elementos do historicismo? Eu trago no quadro para você. Há, antes de tudo, a gente precisa destacar uma confusão terminológica. Geralmente, quando os historiadores falam do passado, a gente usa esses três termos aqui da história no século XIX, a gente usa o termo historicistas, metódicos e ou positivistas. Veja bem, os historicistas e os metódicos são sinônimos. você pode considerar como iguais. Os historicistas alemães, os metódicos franceses, os metódicos alemães, historicistas franceses, são todos, vamos chamar, é o mesmo grupo. Esses termos poderiam ser sinônimos. Porém, positivista não. Como você sabe, positivistas buscam leis gerais de causalidade. E os historicistas são contra isso. Eu trago aqui essas características. políticas. Primeiro, objetividade e singularidade dos fatos. Os fatos são singulares, eles acontecem e são únicos, sempre. Não há uma lei que liga um fato ao outro. Não há uma regularidade de fatos, que sempre vai acontecer os mesmos fatos. Todos os fatos são singulares. Documento. Eles vão bater muito na questão empírica. O documento escrito, oficial, expressa os fatos perfeitamente. A neutralidade do sujeito, o historiador, não se envolve diretamente com o seu objeto. Ele é neutro, ele conta a história tal como ela aconteceu. O método, vai ser o método da heurística, de levantar a documentação. A crítica externa, descobrir se aquela documentação é verdadeira ou falsa e a data daquela documentação. E, finalmente, a crítica interna, que é interpretar, explicar os fatos, mas tal como eles aconteceram. Finalmente, uma outra, última característica do pensamento historicista é produzir uma história político-militar dos grandes nomes, dos grandes chefes das nações, dos grandes líderes das nações, que seriam os grandes exemplos com o qual as pessoas deveriam se identificar. Então, essas seriam as características básicas do historicismo e que rompem com o positivismo, pelo menos, o historicismo inicial. No quadro, eu trago para vocês alguns nomes desse historicismo. O mais conhecido aqui é o Leopold von Hanck, o alemão. E a gente tem o Charles Langlois e o Charles Seignobu, são os franceses. São os grandes nomes desse historicismo, desse momento inicial do historicismo, também, que você pode denominar de metódicos, a escola metódica francesa, por exemplo, do Charles Seignobu e do Langlois. Situação problema. Historicismo na sala de aula. A questão agora é entender se acontece o historicismo na sala de aula, se aconteceu no passado e se acontece atualmente. Bom, são os historicistas que vão construir a disciplina de história para, vamos dizer, o que hoje nós chamamos de ensino básico. Na França, principalmente, e na Alemanha. Para quê? Para que a criança, desde pequena, entenda a história do seu povo, entenda a sua identidade. Foi assim que surgiu a nossa disciplina de história para o que hoje nós chamamos de ensino básico. a disciplina escolar de história. E a questão é, do jeito que eles faziam, ainda é feito atualmente? Vamos tentar entender um pouquinho a partir da nossa situação problema. Os historicistas foram fundamentais para o estabelecimento da história de disciplina. Foram eles que criaram a história de disciplina na escola e criaram dentro das academias a história como produtora de ciência. Porém, os historiadores atuais já não usam a mesma base teórica dos historicistas. Hoje, a gente não faz do mesmo jeito, não produz conhecimento exatamente como os historicistas. Por exemplo, a neutralidade que eles defendiam, a gente não acredita mais nela. A gente sabe que o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva, influencia no resultado do nosso trabalho. Então, qual a questão que a gente vai colocar agora? No quadro, eu pergunto para você, será que a base teórica historicista ainda está presente nas práticas de ensino se o historiador, na hora de produzir a história, já não usa todas as coisas que os historicistas produzem? E na hora de ensinar a história? Vamos ver esses dados aqui, esses gráficos da Miranda e da Luca sobre o ensino de história, sobre a análise dos livros didáticos de história. Os autores demonstraram o seguinte com essa análise. Eles mostraram que os livros didáticos, em primeiro lugar, eles trabalham 24% uma visão global. 24% dos livros didáticos trabalham a visão global de história. O que significa a visão global? É analisar, é verificar as estruturas da história, é comparar um povo com outro, é produzir conceitos explicativos, organizar a relação entre, por exemplo, a economia e a política, a política e a cultura, a economia e a cultura. Então, analisar, levantar dados, verificar, comparar uma coisa com a outra. É uma visão analítica da história. Os livros de história didáticos trabalham só 24% essa característica que é muito atual para o historiador. outro elemento lá no quadro é a visão procedimental, ou seja, ensinar para o aluno como que se produz história, como que o historiador trabalha uma fotografia, como ele trabalha um texto, para ele produzir aquele conhecimento histórico que está no livro didático. Apenas 7% do conteúdo do livro mostra para o aluno como é produzido o conhecimento histórico. Finalmente, qual é a maior parte do livro didático? 69% do livro didático é basicamente uma narrativa acontecimental. O que é uma narrativa acontecimental? É simplesmente narrar as coisas tal como elas aconteceram, exatamente como propunham os historicistas, numa sequência cronológica, basicamente. Essa narrativa acontecimental está muito ligada a dois elementos, a memorização, decorar decorar datas, acontecimentos, pessoas, ações de pessoas e na fonte escrita secundária. O que é fonte escrita secundária? O aluno não trabalha diretamente com a fonte histórica lá do passado, ele vai trabalhar com uma explicação já de um historiador. Veja bem, a parte da narrativa acontecimental, saber alguns acontecimentos, saber datas, saber alguns personagens, é muito importante sim. O problema é que 69% do livro didático ser assim trava demais o aluno, ou melhor, não deixa o aluno compreender como o procedimento histórico, como o conhecimento histórico é produzido, porque ele não sabe como se trabalha as fontes e também ele não tem a capacidade analítica de ver o mundo como um todo, relacionar fatos de épocas diferentes, processos históricos longos, médios e de curta duração. Ele simplesmente decora linhas. Então, no quadro eu trago algo para amarrar, para solucionar o nosso problema. Práticas baseadas na teoria historicista da história ainda predominam nos livros didáticos e nas salas de aula. Infelizmente, de certa forma, não que não sejam importantes, são mas elas estão em grande escala pelo menos segundo a análise do livro didático feito pelos autores que eu trouxe aqui para você. Interação. Eu quero deixar agora para você uma pergunta sobre essa questão do historicismo, das práticas historicistas na sala de aula. Eu trago no quadro você conhece alguma prática de ensino ou pesquisa historicista? Qual? Ou seja, qual a questão que eu estou colocando aqui? Você trabalha desse jeito? Você já viu alguém trabalhando desse jeito? Mas com essa narrativa acontecimental, principalmente da história política e militar, com grandes nomes, criando uma narrativa neutra, como se eu que estou produzindo um conhecimento histórico não tivesse nenhum envolvimento com essa produção? Não tivesse nenhuma relação com o resultado? Pensa um pouco sobre isso, a gente já volta. Tchau. E aí E aí E aí Práticas historicistas no ensino de história São muito comuns Professores que buscam Que o aluno leia um texto E simplesmente depois Responda perguntas Dizendo quem que fez Determinada ação Em qual data aconteceu tal coisa Essas coisas são muito comuns Até hoje em dia Repito, não que isso não seja importante Ainda para a história Mas é fundamental a capacidade analítica Dos alunos e dos historiadores E também a capacidade do aluno Entender que o conhecimento histórico Ele não vem pronto A gente produz esse conhecimento histórico A partir de conceitos Teorias e metodologias de análise Desdobramentos do historicismo Bom, a gente entende então Que o historicismo original Aquele que está ali Principalmente na primeira metade Do século XIX Em que o grande representante É o Leopold von Hanck Que você já conhece E ele bate muito Nas questões Da fonte histórica oficial Produzida pelo Estado Que vai reproduzir O conhecimento histórico Passado Tal como ele aconteceu O trabalho do historiador É basicamente Organizar essas fontes Numa narrativa cronológica Numa narrativa lógica Que faça sentido De causa e consequência E principalmente Quais aspectos Os aspectos políticos E militares E o historiador Vai ser sempre neutro Não importa quem ele é Não importa qual é a sua sociedade Ele vai conseguir ser neutro E colocar a história No papel Tal como ela aconteceu Desde que ele Levante a documentação oficial Verifique se aquela documentação É realmente verdadeira As datas dessa documentação Certo? Ou seja A heurística para o levantamento A crítica externa Para verificar se a fonte é verdadeira E finalmente a crítica interna Que é basicamente Ligar um documento ao outro Criar conexões Entre as informações Que já estão dadas ali Para ele poder construir A narrativa histórica Esse é o historicismo básico Mas será que ele se sustentou Durante muito tempo? Será que ele ficou sempre assim? Ou ele foi se desdobrando? É isso que eu quero demonstrar Para você E eu vou fazer isso Já a partir Do pensamento Do Leopold von Hanke Vamos dar uma olhadinha Nessa citação dele aqui Nessa fala dele Ele vai dizer o seguinte O Leopold von Hanke Um dos pais do historicismo Todavia Permanece sempre A exigência De encarar o todo De um ponto de vista isento Aliás É também O que de algum modo Buscamos Aqui ele está afirmando o que? Que ele vai encarar o todo Toda a narrativa histórica Tudo o que aconteceu no passado De um ponto de vista isento É isso que os historicistas Ou metódicos Buscam Explicar tudo o que aconteceu De forma isenta Porém, repare bem Aqui Na continuação dessa frase dele Da diversidade das percepções Da diversidade das percepções isoladas Irá surgir Natural E espontaneamente Uma noção De unidade Veja bem o que ele deixa Aparecer aqui Nesse pensamento dele Nessa frase dele Ele fala Que busca Que os historicistas Que os metódicos Vão resgatar A história toda Tal como aconteceu De forma isenta Mas ele revela Que ele sabe Quando ele pega a documentação Nas suas mãos Há vários pontos de vista ali Há uma diversidade De perspectivas Há uma Uma grande Uma amplitude Muito grande De formas de ver O que aconteceu no passado Mas ele fala Não, tudo bem Naturalmente Aquilo ali vai se organizar E vai surgir uma unidade Vai surgir uma explicação única Do que aconteceu no passado Evidente que isso não se sustentou Por muito tempo E é daí que vai surgir O que a gente chama Como eu coloco no quadro O historicismo radical Tá O que seria O historicismo radical É um historicismo Que vai Pegar alguns elementos Do ranking Da escola metódica Francesa também Mas vai começar A avançar A perceber exatamente Duas coisas Tá Que não é possível Ser neutro E que há várias Perspectivas do passado Qual seria então As características Do historicismo radical Primeira Recusa o positivismo Então Tal como o historicismo Não aceita Que existam Leis de explicação Da história Não aceitam Que um determinado Fator Determine Um povo Ou seja Uma raça Determina o que é um povo Tá Ou leis De funcionamento Da história Tal geografia Vai gerar Tal tipo De sociedade E a sociedade Vai se desenvolver De uma determinada Forma Ah então Não há leis Eles não aceitam O positivismo Então é sempre bom Lembrar Apesar de alguns Historiadores Falarem Que no século XIX Só havia Positivistas Não é assim Que a gente pode Classificar corretamente Existiam os positivistas E haviam os historicistas Lembrando que o ranking É um historicista Porque ele não aceita A ideia de leis Universais De funcionamento Da história Cada sociedade Cada fato É singular No quadro Mais outras características Relativismo Recusa Da neutralidade Esse historicismo Radical Não vai aceitar Que Haja Só um jeito De explicar O passado Por quê? Porque o historiador Não é neutro Ele tem seus próprios Interesses Então ele vai explicar O passado Sempre a partir Das suas próprias Preocupações Por isso vai ser Relativo Ao interesse De quem está explicando A preocupação Do historiador Que está produzindo Conhecimento histórico Então veja que Agora já é diferente Do ranking Da escola metódica Francesa Outro elemento Trabalho metódico Com documento Isso aqui é igual Vai fazer análise Heurística Vai levantar a documentação Vai fazer a análise Para verificar Se é verdadeira A documentação E depois vai começar A interpretar o documento Então isso até aqui Está igual Os historicistas Iniciais Mas agora Na hora de interpretar Internamente o documento É que muda um pouco E eu trago esse elemento No quadro Que é a questão da Hermenêutica E o método Compreensivo Hermenêutica É basicamente A interpretação Há várias formas De hermenêutica E o método Compreensivo É o que? Buscar entender Compreender O que queria Cada personagem Que está Naquela documentação Qual que é o interesse Deles Como cada um Via a história Então É Buscar os vários Significados Que cada personagem Dá para um determinado Evento Como que ele vê O mundo De cada forma Cada um vê O mundo Da sua própria forma Então Os historicistas Radicais Estão preocupados Com isso Coisa que o Rank Lembre-se Com a nossa citação Ele fala Não, não Dessa confusão Toda parece Imunidade Os historicistas Radicais Dizem Não A gente tem que entender Que cada um Aponta E entender o conflito Entre esses indivíduos E quem seriam Esses historicistas Radicais Eu trago no quadro Alguns exemplos dele O mais antigo De todos É o Claudênios Esse senhor Aqui Olha Que viveu No século XVIII Antes mesmo Do Rank Ele já pensava Dessa forma Outros nomes Posteriores E que conviveram Com o Rank São principalmente O Dreisen Alemão Muito importante E o Dilton Esse aqui São muito preocupados Com a questão Da hermenêutica Ou seja De interpretar De verificar O vários significados Que as várias pessoas Dão Para os acontecimentos E como elas Reagem A esses acontecimentos Então O historicismo Radical Anula A neutralidade E passa A entender Buscar A compreender Os vários significados As várias narrativas Da história Ou seja Estão muito mais próximos Do historiador atual Materialismo Esse aqui É o paradigma Do século XIX Talvez o mais popular O mais conhecido O mais polêmico O mais discutido De todos É o materialismo Histórico Dialético Em que o grande Criador O grande nome Dessa vertente É o Karl Marx Que eu trago No quadro Para você Então Karl Marx Essa figura Barbuda aqui Que provavelmente Você conhece Viveu de 1818 A 1883 Aqui eu trago Quatro obras Fundamentais Do Karl Marx Eu sugiro Que qualquer um Que vá discutir Karl Marx Que vá discutir O pensamento Materialista Precisa No mínimo Ler essas Quatro obras A ideologia alemã Aqui eu recomendo Que você Fique atento Principalmente A primeira parte Porque é um livro Bastante grande Mas é a primeira parte Que talvez mais toque A preocupação Do historiador Porque ali Ele desenvolve Os pontos principais A forma como ele vê A história A sua filosofia De história Ou seja Como a história Real se desenvolve Para o pensamento Marxista O manifesto comunista Que é muito popular Também Apesar de não ser Um trabalho historiográfico Não ser um trabalho Filosófico É um panfleto político Mas que expressa Politicamente Algumas premissas Do marxismo O capital Aqui já é um trabalho Mais econômico De economia política Que ele vai discutir Com o Davi Ricardo Com o Adam Smith Então é um livro Importantíssimo Para entender Como ele pensa A economia E como a economia É o principal elemento Do pensamento Histórico Do Marx O capital Também é importante Para o historiador Entender Lembrando Que há Três livros Do capital Um último Publicado Os dois últimos Publicados Depois do falecimento Do Marx São três livros De o capital Finalmente Talvez a melhor obra Histórica Do Marx Que é o 18 Do Brumário De Luiz Bonaparte Aqui ele faz Uma análise Histórica Do Luiz Bonaparte Como ele chega No poder Do enfrentamento Dos grupos sociais Como que se manipula A política Então esse trabalho Aqui é um grande Exemplo Do que seria O pensamento histórico Posto em prática Do marxismo E qual é A teoria Da história Que Em que O pensamento Marxista Se estabelece Eu trouxe Alguns trechos Aqui pra você De citações Do Karl Marx Pra vocês Entenderem Como ele vai Se encaixar Ele vai tentar Se encaixar Perfeitamente É No conhecimento Científico Da época Que buscava o que? A materialidade O empirismo Um pensamento É científico Se está preocupado Com o que é Objetivo Com o que é Material Com a análise Empírica Das coisas Acompanhe comigo Essa citação Esta concepção Da história Consiste Pois Em expor O processo Real Da produção Ou seja Questão empírica Do que é Poupável Do que é Objetivo Partindo Para tanto Da produção Material Da vida Imediata Ou seja Como os homens Produzem Os seus viveres Como eles Produzem Aquilo que eles Precisam Para sobreviver Reparem Novamente A questão Da materialidade Do empírico Do objetivo Esta concepção Diferente Da idealista E aqui ele está Falando do Hegel E dos Neo-Hegelianos Não busca Uma categoria Em cada período Mas se mantém Sempre sobre O terreno Histórico Real Então é Uma análise Empírica Alinhada Com aquilo Que no século XIX Vai se Constituir Como saber Científico Repare bem Então nesse momento Aqui A gente destaca Esse elemento Da teoria Marxista Que é o materialismo Outro elemento Que está muito ligado As vertentes De pensamento Do século XIX Que está no pensamento Marxista Eu trago no quadro A partir de Outra citação Do Karl Marx Que é a teoria Do progresso Veja Com a revolução Francesa Com a revolução Industrial A ideia de progresso Se estabelece Ou seja O ser humano Está se desenvolvendo Ele está progredindo O tempo passa E a gente está Indo rumo A nossa perfeição Os positivistas Também acreditam nisso Os historicistas Não necessariamente Eles recusam As leis Desenvolvimento histórico Eles recusam Que todas as sociedades Vão caminhar Para o mesmo lugar Porque cada povo Tem a sua própria identidade Então eles se destacam Um pouco nesse sentido Mas eles são muito o que? Metódicos Eles querem O conhecimento empírico O documento A fonte Os marxistas Também estão atrás Da fonte Estão atrás Do documento empírico Mas mais do que isso Eles buscam também Leis de desenvolvimento Da história Vamos dar uma olhada Na frase do Marx Em grandes traços Podem ser caracterizados Como épocas progressivas Da formação econômica Ou seja Repare que as duas coisas Progresso E formação econômica A teoria do desenvolvimento E a ideia da economia Como base de tudo Da sociedade Os modos de produção Asiático Antigo Feudal Burguês Moderno Daí Que com esta formação social Se encerra a pré-história Da sociedade humana Ou seja Se encerra A primeira fase Da sociedade humana O que o Marx Está dizendo nessa frase Ele está mostrando A mesma coisa Que o Conte Que os positivistas De certa forma Pensam Só que o Conte Divide em Teológico Metafísico E científico A forma como o ser humano Produz o conhecimento E explica a natureza O Marx Ele está dizendo Que o progresso humano Acontece nessas fases O modo de produção Asiático A forma como Funciona a economia No período Mais antigo Depois O feudal Depois O burguês E ali Se encerraria A pré-história humana Por quê? Ele vai dizer Que depois Desse momento Do burguês Que seria o capitalista Nós vamos ter o comunismo Que aí vai ser Uma outra forma De história Em que a economia Estará plena E não haverá mais A luta de classes Mas repare Bem Como se destaca Aqui A questão Do progresso No progresso Assentado na análise Do econômico O positivista Também acredita Nessa ideia De progresso De leis De desenvolvimento Só que assentados Na forma como O homem Conhece O seu mundo Conhece O que está A sua volta Todo esse tipo De pensamento Vai estar O que? Moldado Nesse contexto Do século XIX E eles vão Debater Entre si Materialistas Historicistas Positivistas Matriz disciplinar Matriz disciplinar Bom Então você sabe Que no século XIX A história foi Institucionalizada O que significa A história ser institucionalizada? Junto com várias Outras disciplinas Se criou Faculdades Institutos Com normas De funcionamento Em que ali Uma pessoa Teria uma prova Para entrar Por exemplo Teria que demonstrar Que domina Os procedimentos Para a produção Do conhecimento histórico Ali dentro O conhecimento histórico Seria produzido E reproduzido Também seriam formadas Outras pessoas Que iriam continuar Fazendo a mesma coisa Surgiu a disciplina Então Acadêmica De história Para formar Historiadores Para produzir Conhecimento histórico E surgiu Também A disciplina Escolar Para ensinar As crianças A história De cada povo Então aqui A institucionalização Os três paradigmas Ou seja As três formas De produzir história Nesse período Foram A positivista A historicista Que vai mudando Ao longo do tempo E o materialismo Que também vai mudando Ao longo do tempo Certo? Então repare bem As 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 várias formas É Dizer que há Institucionalização Da história Dizer que há lugares Para a produção Do conhecimento histórico Não significa Que todo mundo Pensa igual Há conflitos Entre essas pessoas Mas todas elas Estão discutindo História Estão debatendo Entre si Construindo Uma comunidade Científica Para que o conhecimento Histórico Continue se reproduzindo Alguns pensadores Atuais Que eu trago Para você Agora No quadro Resolveu Resolveram Pensar Alguns pensadores Atuais Pensar A matriz Disciplinar Da história Ou seja Qual que é a base Da história Como funciona A produção Do conhecimento Histórico Independente Da teoria Do conceito Da vertente Do paradigma Historiográfico Que cada autor Utiliza Mas todos eles Teriam em comum Alguns elementos E o pensador Que eu destaco Para você É o Johann Riesen Esse alemão Que nasceu Em 1938 E que vive Até hoje Três obras Dele Traduzida Para o português E que eu destaco Para você entender Esse pensamento Dele Que discute Como o conhecimento Historiográfico É produzido Independente Da vertente Que você vai utilizar Do conceito Que você vai utilizar Da perspectiva Que você vai utilizar Desde o século XIX Todo historiador Está baseado Em alguns elementos E os livros Que eu destaco Dele é Razão histórica Reconstrução do passado E história Viva Avançando aqui O slide Eu explico Para você O que seria Essa matriz Disciplinar Da história Ou seja Repito Como funciona A história Desde o século XIX Independente Da vertente Se é Materialista Se é Uma vertente Positivista Se é Uma vertente Historicista Se é Escola dos Análises A microhistória A nova história Cultural E as diversas Outras vertentes De produção Do conhecimento Histórico Independente Dos conceitos Que você usa O historiador Sempre trabalha Dentro desse Quadro geral Que o Johann Riesen Destaca Para a gente No quadro Então eu mostro O ciclo Do trabalho Do historiador Em primeiro lugar A gente tem que fazer Um corte aqui no meio Por que um corte Aqui no meio Aqui para baixo É a sociedade Em que o historiador Vive Aqui para cima É a instituição De produção Do conhecimento Histórico É basicamente A comunidade Científica Do historiador As faculdades Os institutos Os procedimentos Para entrar Nesses lugares Qual é o comportamento Que os historiadores Têm Essas duas coisas Interferem Na forma Como o historiador Vai pensar Então aqui embaixo A sociedade E aqui embaixo A ciência E aqui em cima A ciência A parte científica A sociedade Influencia No trabalho Do historiador Em primeiro lugar Com os interesses Cada época Cada sociedade Terá determinados Problemas Determinadas Carências Determinadas Preocupações Vão colocar Para o historiador Eu preciso entender Melhor a economia Eu preciso entender Melhor questões Culturais Eu preciso entender Melhor a guerra Cada época Vai colocar um determinado Problema para o historiador No quadro Os problemas Que esse Primeiro elemento Então que chega São as ideias Orientadoras Como Cada historiador Vai organizar O tempo A passagem Do tempo Para tentar Explicar Esses problemas Ele vai dividir A história Por exemplo Em períodos Ele vai fazer Um pensamento Mais analítico Dos dados Das informações Ele vai tentar Explicar Causa Consequência Causa E consequência Ele vai usar Leis Para explicar Os fatos Então as ideias Gerais Orientadoras Se ele vai usar A ideia de Causa E consequência Causa E consequência Leis De funcionamento Se ele vai Periodizar A história E comparar Uma época Com a outra Para mostrar As diferenças E as igualdades O geral Interpretar Está em uma Análise De tabelas Para resolver Para resolver Os problemas Que aquela Sociedade Tinha colocado Os interesses Que aquela Sociedade Tinha colocado E esse é o momento Final Porque vai mudar Essa sociedade E vai fazer Com que essa sociedade Coloque Surja outros Problemas É muito interessante Esse último processo E eu destaco Uma fala Do Risen Para explicar Ela Olha aqui Olha que interessante A última instância Para plausibilidade Empírica De uma teoria histórica É sua função De orientação Da vida prática Vida empírica Do historiador E do destinatários E receptores De suas histórias O que o Risen Está dizendo aqui O que diz Se o pensamento De um historiador É plausível Se ele é bom Se ele é verdadeiro Se ele serve Para alguma coisa É a população Que vai ler Esse trabalho E que vai Usar esse trabalho Para se orientar Na vida prática Então Para o Risen Essa é como funciona A história Independente Do conceito Da vertente Que você usa Sempre vai ter Problemas colocados Pela sociedade Ideias gerais De orientação Métodos Para analisar O documento Os jeitos Do historiador Apresentar E novamente Vai ter uma função Vai voltar Esse trabalho Para a sociedade Para tentar Responder Os problemas Da sociedade E aí Ajuda A fazer A sociedade Se transformar E surgir Novos problemas Pluralidade teórica Na sala de aula A questão Nossa agora É pensar As várias teorias Os vários paradigmas Como isso é importante Estar na sala de aula Para que o aluno Consiga ver Como o conhecimento histórico É produzido E perceber Que há várias formas De fazer o conhecimento histórico E essas formas E essas formas De fazer o conhecimento histórico Dependem Da Sociedade Em que ele está Dos interesses Da sociedade Em que ele está No quadro Eu trago para você Então o problema No estudo Olha só como é que era No século XIX No estudo da história O aluno deveria Memorizar Os acontecimentos Passados Para Nunca se esquecer Do ônus Pago Por seus ancestrais Para que o mundo Pudesse se modernizar E progredir O culto Aos antepassados Aos heróis Foi muito importante Juntamente Com o respeito As tradições E aos símbolos No ensino Da história Do século XIX Boa parte Do século XX Essa era A preocupação Principal da história Criar heróis Para que Os povos Se identificassem Como brasileiro Como italiano Como alemão Como francês E que o aluno Aprendesse o sofrimento Do antepassado Para respeitar O passado As tradições Repetir a identidade Daquele povo E progredir Lembrando Quando surge isso daí? No momento em que Os estados nacionais Estão se formando Ainda No momento em que É preciso criar Uma identidade Para os povos Os povos Que são países Hoje Na maioria das vezes Então é muito importante Essa fixação De heróis De uma identidade Para a gente Eu trago no quadro Um quadro Trago no nosso quadro Uma obra de arte Uma pintura Bastante conhecida Que é a independência Ou morte Do Pedro Américo Produzido em 1888 Que tenta retratar Esse grande momento Do Brasil Que seria a independência Reparem Como está Dignificado O Dom Pedro I No meio Com a sua espada Levantada Vários soldados Participando É um quadro Muito bonito Que tem a função De tornar aquele momento Majestoso Todo mundo sabe Que esse momento Não foi desse jeito Mas pouco importa Para o Pedro Américo Pedro Américo Sabia disso E junto com esse quadro Escreveu uma carta Explicando isso Ora, a minha intenção É mostrar Deixar majestoso Um momento Que foi importante Para a história brasileira Para a identidade Do povo brasileiro Não tinha interesse De retratar tal Como aconteceu Agora, atualmente A gente sabe E tem que explicar Para o nosso aluno Isso Que esse quadro Tinha uma função Mais de 50 anos Depois Do acontecido Foi produzido Mais de 50 anos Depois do que aconteceu E tinha a função Exatamente De criar uma identidade Para o povo brasileiro Que ainda não sabia Exatamente quem era Por isso que é preciso Sempre abordar Várias perspectivas Várias formas de análise Mostrar as fontes E explicar as fontes Para o aluno E assim eu chego Na nossa resolução Do problema Deste modo Além de trabalhar Com os alunos A narrativa acontecimental Os fatos As datas Como foram acontecendo As coisas Devemos pensar A visão global Por exemplo No quadro Não só narrar A independência Mas mostrar Esse quadro É de uma época Diferente A gente está buscando Construir a identidade Do povo brasileiro E também Obviamente O procedimental Analisar a imagem Do quadro Verificar As referências Que tem naquele quadro Que ano Que ele foi produzido O Pedro Américo Foi contemporâneo Da independência Não Então ele está Reproduzindo algo Muito tempo Depois Com outra Preocupação Com outra Função E o historiador Analisa Essas coisas Mostrar Para o nosso aluno Como é que se Produz a história Mostrar Uma visão Mais ampla Além Da narrativa Acontecimental Interação Trago então Mais uma questão Para você Você conhece Práticas De ensino Que superam A narrativa Acontecimental Quais Ou seja A gente já sabe Vários exemplos Dessa narrativa Acontecimental Em decorar Datas Em decorar Eventos Em mostrar Como as coisas Vão acontecendo Como uma narrativa Sequencial Além disso Há outros Procedimentos Escolares De sala De aula Para a gente Pensar Outros elementos Além da narrativa Analisar A construção Das identidades Analisar Como a economia Se relaciona Com a política Também Muito importante Mostrar Para o aluno Como esse conhecimento Histórico Foi produzido A partir da análise Da fonte As várias formas De analisar A fonte Você conhece Alguns exemplos Desses? Quais? Já já A gente volta E aí 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 Voltamos Agradeço a participação do pessoal de Venceslau Brás Que está nos informando Então que durante o estágio Os professores Eles sempre observam, os alunos Eu digo, sempre observam Professores críticos Exatamente A questão atual É não simplesmente narrar o que aconteceu Mas pensar o passado Para verificar algumas coisas Por exemplo, por que nós somos o que somos hoje? Quais são os problemas do Brasil? Quais são as origens do problema do Brasil? Ou mais do que isso Será que o que a gente faz hoje Tem que ser dessa forma? Porque se foi diferente no passado Por que tem que ser dessa forma atualmente? A história serve Para essas duas coisas Entender a nossa identidade E ao mesmo Ou também romper as nossas identidades Mostrar, olha, as coisas já foram diferentes Por que não podem ser repensadas? Ou, nós somos o que somos hoje Por causa de todos esses processos históricos Que nos trouxeram até aqui É sempre importante Fazer essa análise mais global Uma análise crítica E junto com os alunos Pensar como que a gente pode Construir esse pensamento Porque hoje Informação você encontra em qualquer lugar Na internet Em livros Em revistas A informação circula muito rápido Mas filtrar essa informação Organizar essa informação É que produz conhecimento Então, por isso que é muito importante Também a gente trabalhar O procedimento Como trabalhar Como recortar uma fonte Verificar se ela é verídica Verificar a origem dela Verificar qual é a intenção do autor Para que o aluno aprenda A trabalhar com a informação também Tanto a informação histórica Como qualquer outra informação Que a gente possa ter Recapitulando, então Amarrando rapidinho A nossa aula agora Eu quero destacar Os pontos principais Que a gente discutiu Primeiro O século XIX Vai levar a formação Da história Como disciplina científica Dentro daquele panorama Em que O científico é Racionalizar Buscar leis de funcionamento O empírico De analisar Objetos Fontes Históricas E a experimentação Testar as coisas Para ver se realmente São assim Para o historiador Não dá para experimentar Não dá para testar O passado novamente Mas dá para buscar As fontes empíricas Dá para buscar Leis de funcionamento Da história Dessa necessidade De se enquadrar O conhecimento científico Surgem alguns paradigmas Que eu trago no quadro Para a gente relembrar No quadro Então eu tenho lá O pensa Os positivistas Que estão muito preocupados Em verificar Leis de funcionamento Da história Os historicistas Que não Estão preocupados Com o empírico Com a fonte Em retratar O passado Tal como ele aconteceu Com neutralidade O historicismo radical Que vai avançar Um pouco Nessa perspectiva E demonstrar Que não Sim, nós vamos trabalhar Os documentos Com muita objetividade Com muita crítica Verificando de onde eles vêm A originalidade deles Levantar bastante documentação Mas sabendo Que a gente não vai Produzir uma história neutra E mais do que isso A gente vai discutir Os vários significados As várias versões Dos sujeitos históricos Que estão ali em conflito Então é um avanço Vamos dizer Uma radicalização Do historicismo Mantém alguns elementos E avança em outros Finalmente no quadro O último ponto Que a gente verificou Foi o materialismo histórico Também com Marx Preocupado com o empírico Em analisar o desenvolvimento Econômico Progresso A lei de desenvolvimento Do ser humano Então todos eles Estão dentro Da perspectiva Do século XIX E a gente verificou Então Que essa perspectiva Gerou a matriz Básica De funcionamento Do historiador Que o historiador Tem que Se preocupar Com a sociedade Tentar responder Os problemas Da sociedade A partir da análise De documentos Produzir um trabalho Que vai voltar Para essa sociedade E mudar a forma Como a sociedade Pensa E assim a gente Estaria fazendo Adequadamente O nosso trabalho Influenciando Tentando melhorar A sociedade Em que a gente vive A gente encerra aqui Então essa nossa Segunda teleaula Eu agradeço muito E até breve O nosso trabalho Deixando